Você foi a flor mais bonita Passa um ano inteiro procurando alguém assim Você foi a resposta mais correta A decisão mais certa que tomei em minha vida A luz que ilumina minha estrada A mulher que chamo de minha amada É você, meu início de partida Amor assim Não se desfaz Amor assim É bonito demais Você foi a resposta mais correta A decisão mais certa que tomei em minha vida A luz que ilumina minha estrada A mulher que eu chamo de minha amada É você, meu início de partida Amor assim Amor assim Não se desfaz Amor assim É bonito demais Você foi a resposta mais correta A decisão mais certa que tomei em minha vida A luz que ilumina minha estrada A mulher que eu chamo de minha amada É você, meu início de partida É você, meu início de partida Amor assim Não se desfaz Amor assim É bonito demais Amor assim Amor assim Não se desfaz Amor assim É bonito demais Amor assim Amor assim Amor assim Amor assim Amor assim Amor assim Amor assim